Fala, fala meus irmãos, tudo na Santa Paz? Se você está procurando um curso de chaveiro prático, é aqui na Vestical Treinamentos. O curso, ele é totalmente prático, você vai aprender fazendo o quê? Aberturas de portas, cadeados, troca de segredo, abertura de veículos, inguinição, porta-mala, cópia de chave, chave simples, até canso de falar de tantas coisas que você vai aprender aqui durante o curso, estando aqui com a gente. Nós ficamos no estado de Goiás, na Grande Goiânia, que eu sempre acostumo dizer que o nosso curso, ele é voltado exclusivamente para iniciantes. Lógico, que você conheça um pouquinho, ótimo, você é mais do que bem-vindo aqui para a gente, pois aqui está o nosso laboratório, você vai ter acesso a uma raia dessa, cada aluno tem as suas ferramentas de uma forma individualizada, uma sala climatizada, tudo para oferecer uma qualidade no aprendizado para você se tornar um especialista, sair daqui com o certificado em mãos e tendo todo o conhecimento para que você possa abrir seu próprio chaveiro. Quer mais informações a respeito do nosso curso de chaveiro? Entre em contato através do WhatsApp. Nosso prefixo é o 62995010160, vou estar aguardando por você. Forte abraço e que Deus abençoe a sua vida. Bora!